Para declarar o voto, presidente. Para declarar o voto, vereador Wagner Petrini. Para declarar o voto, senhor presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadores, pessoal que nos acompanha. Eu não ia me manifestar, mas como essa moção, no meu entendimento, ela vem mais no sentido eleitoral do que no sentido mesmo do próprio tema. Onde muitos vereadores já se manifestaram contra essa fala que teve de um ex-presidente. E eu acredito que o debate está se antecipando nessa casa a nível federal, a nível de presidência. Onde a gente teve um exemplo, pouco tempo atrás, que a meta dessa moção é trazer constrangimento para a casa. Para algumas pessoas que nada mais é do que um ato totalmente eleitoreiro. E a gente teve, há um tempo atrás, na eleição do governo do estado, muitos de vocês vão lembrar, com os próprios Sartori, que era um excelente político aqui da nossa cidade, e que numa frase, quando ele falou que quem entende de Pisa é tumelheiro, diversas câmaras de vereadores, diversos vereadores pelo Rio Grande do Sul, aproveitaram do período eleitoral e detonaram o Sartori. E muitos sabem do papel do Sartori e o respeito que ele tinha. Ontem mesmo era o dia da mulher, nós temos uma vereadora que está afastada, ninguém foi capaz de lembrar da nossa colega. Mas aqui a Câmara não é um grupo de WhatsApp. E eu tenho muito carinho também com a Brigada Militar, respeito muito. Eu comparo a Brigada Militar aqui de Caxias do Sul com a política aqui de Caxias do Sul, onde todo mundo tem respeito. Mas se o debate é nível federal, nós temos que lembrar que essa semana a gente teve um caso lá no Rio de Janeiro, uma delegada com 2 milhões de reais presa em casa. Então a gente tem que saber diferenciar a campanha eleitoral e os casos. Temos que defender o certo, mas não sempre o que a gente pensa. Nesse sentido, por ser uma questão eleitoral, eu voto contra. Obrigada. A próxima vereadora declara o voto.